Em 1982, surgiu aquele projeto, foi instalado e esse projeto foi o embrião de tudo isso que o Ceará fez explodir no Brasil, porque eu diria, e isso não é uma figura retórica, mas o Ceará é o berço das energias renováveis do Brasil, porque foi aqui que surgiram as primeiras gerações de energia e a gente não pode achar que é só energia solar ou eólica, mas se nós realmente voltarmos a um passado até mais longínquo do que 82, a gente vai ver que pesquisadores da própria Universidade Federal, como Expedito Parente, já falecido, trabalharam muito na questão das renováveis, do biodísio, e isso fez com que realmente o Ceará se destacasse e criasse toda uma cultura, toda uma ambiência para desenvolver esse tipo de negócio e contaminar positivamente o Brasil. Conheço muito bem o filho dele, o Expedito Filho. Trabalhamos juntos na cidade. Gente finíssima, gente finíssima, meu filho estou com o filho dele, muito gente boa. Um abraço para ele aí, um abraço, gente muito boa. E começou, e o Estado veio assim, obviamente quem viaja, vai para as praias, já vê muito esse crescimento, que aí começou a explorar a parte das praias, dos parques eólicos, e nós temos grandes empresários cearenses que saíram de setores industriais e foram investir em energias renováveis. Não tenha dúvida, o Ceará realmente hoje desponta, desponta com muita força e com muito valor. E o empreendedorismo cearense também vai à frente nessa área, de tal maneira que eu acredito muito nesse projeto, muito mesmo. E nós contamos com a força do cearense, a força do empreendedor do Ceará, que está à frente desse projeto. E aí